Em Franciscópolis, um cavalo e um homem morreram afogados depois de caírem em uma represa. É, os bombeiros foram acionados na manhã dessa quinta-feira para a retirada dos corpos. Eu vou chamar o Roberto Tomás. Que coisa assustador, hein, Tomás? O homem e esse cavalo que... Como é que foi esse incidente, digamos assim? Tomás, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. É isso mesmo, Nico. O Adenilson Ferreira de Oliveira, ele tinha terminado um dia de trabalho, estava pastorando o gado na região de Franciscópolis. E o cavalo foi beber água próxima à lagoa e, segundo informações, o animal escorregou e os dois afundaram de uma vez nas águas dessa lagoa, dessa represa. Segundo informações, o corpo de bombeiros foi chamado depois que uma pessoa viu o fato e falou, foi se o fulano sumiu, ele desapareceu, caiu ali, eu vi ele caindo. E sem entender nada, né, porque de uma vez assim o animal sempre tem a tendência de conseguir nadar. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O corpo de bombeiros foi até o local, fez uma primeira avaliação e voltou na manhã de hoje. Esse boletim de ocorrência ainda está sendo fechado, porque os bombeiros estão sendo acompanhados pela polícia militar e ainda estão na região do Correio do Arrependido para poder fechar todo esse boletim de ocorrência. O resgate do corpo já foi feito, do Adenilson já foi feito. Então, ele já foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. Agora, falta somente a polícia fazer o trabalho de perícia e tentar entender as causas, se foi realmente como que esse animal escorregou de uma vez e caiu dentro das águas da represa e desapareceu em sequência. Eles acreditam que ele tentou segurar no pescoço do cavalo para não afundar, sabendo que o animal ia boiar. Mas não se sabe por que o bicho também afundou junto com ele. Que tristeza, que acidente mais estranho, gente. Nosso Deus, o que é isso, gente? Ah, não, é demais, demais. Obrigado, Tomás. Nosso Deus, gente. Nosso Deus, é... É muita tragédia para todo lado, né? Não tem emocional que aguente, não, tá? É.